Fala galera, aqui é o Balto, estamos aqui para mais uma invasão da casa do player 7, 7, 7, 5 Nossa, é muito 7, eu não sei se eu falei 7 a mais ou a menos Então, eu acabei que eu esqueci o C4 aqui no corpo do cara, eu não coloquei na moto, mas está de boa Vamos ver aqui galera, se a gente vai ter a sorte ou não, se gosta de Last Day, já se inscreve no canal Se não está recebendo notificação, pode entrar no canal que todos os dias tem vídeos novos, tá? Em vários horários, e já estamos aqui galera, já vou aproveitar e deixar esse C4 aqui, ó Já vamos deixar o C4 aqui, ó, nem a gasolina eu tirei da moto, espero que eu não ache gasolina aqui Se não, se achar 5, se achar 6, não, dá até para achar 6 ali, o mais, né, que dá para me enchendo nela Ó, já estou vendo que é uma parede level 3, um canteirinho, uma base aqui parcialmente pequena É, não tão pequena, né, tem uns negocinho aqui, né, vamos ver aqui, tem uns espinhos Caraca, velho, um cofre level 4 e tem loot lá dentro, velho, como que você pega esse loot aqui, velho, não tem jeito Precisa aí do derruba-paredes, né, precisa do cortador de metal que não existe no jogo, galera E não vai ser lançado tão cedo, fi, tá? Doido, o dia que isso aqui for lançado e a gente poder usar isso aqui vai fazer um barulho, vai fazer um barulho Que se o cofre não tiver nada, não vai ser, não vai ser, não vai ser gasta à toa Caraca, no carro não tem nada, hein? Tá doido, quer ver que vai ter coisa só naquele cofre lá? Vamos derrubar uma parede aqui, ó, deixa eu ver qual parede que eu vou derrubar Ó, e aqui tem negócio de fazer barulho, então eu vou tentar derrubar a parede, qual parede que eu vou derrubar, hein? Eu tenho que derrubar a parede de um jeito que os zumbis não entrem aqui Deixa eu ver, deixa eu ver lá pro outro lado, eu vou derrubar a parede do lado ali do cofre, level 4 Vai ver, quem sabe não tem uma entrada ali pra nós, não vai saber, vai ver se tem, vai ver se não tem Aqui, ó, vou poder roubar, ó, tem o que que é aquilo ali, hein? Tem um veículo ali, parece o ATV, hein? Vou derrubar aqui sim, então, ó Aí Beleza, tinha um ATV mesmo, vamos descer aqui, ó E galera, aqui, ó, tudo, level 4, ó, se tem aperto aqui, já dá falando que precisa do cortador de metal, né? Cacetado, ó, Scarlet, enfia seu dente aí, abre essa porta aí Caraca, vai ter, tem dois, tem dois loot na base, véi, dois loot Vamos derrubar esse loot aqui, vamos ver o que vai vir O que que vai vir? Vai vir zumbi, né? Vai vir zumbi, ó, já tá ali vindo, já tá vindo, já tá vindo Já tá vindo Vou dar uns tiros aqui Não vou gastar muito dessa arma aqui, não Nossa, mas é muito zumbi que vem batendo de uma vez só aqui, véi Cadê o outro? Cadê os outros? Cadê os outros? Acabou? Aí tem o outro, tá perdido, véi Vai Jurava que tinha mais um zumbi, já falei que tinha mais um zumbi Tava perdido, né, meu filho? Vai lá, Scarlet Beleza, já era, só deu uma caída pra trás ali Vamos ver o que vem vindo Ah, a moto toca, o design do projeto da moto também mudou, né? Não era desse jeito, não Vamos ver o que vai vir aqui Cacetada, véi Olha isso, véi É uma base troll, véi Pegamos uma base troll com dois lutes Ó Mas é uma base troll com dois lutes Topzera, hein? Cacetada, hein? Já deixa eu colocar esses machado pra cá, ó Porque eu gosto de ver essas roupas aqui Vou colocar do jeito certo aqui, ó Caraca, não tem a parte do pé Ah, tem aqui, ó A parte do pé aqui Duas roupas militares completas Armas Eu vou até colocar uma coisa na moto lá Ó A base troll com loot top, hein? O lootzinho ali da hora, véi Aquele loot ali, tipo Fez valer a pena a invasão Porque na hora que eu abri que era o primeiro loot E vi que só tinha aqueles itens lá E eu quase chorei, véi, sério Vamos voltar lá E vamos pegar o restante aí Galera, deixa nos comentários Como que estão suas invasões, né? Tá, tá, tá Mais ou menos Às vezes vem bom Às vezes vem ruim Mas Fazer o que, né? A gente tem que contar com a sorte É um jogo de sorte Essas invasões Vamos pegar você 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 Que mais aqui, ó Você vem Esse aqui pode ficar pra aí Né? Beleza Cobre, ferro Vou pegar esses trancos tudo aqui, ó Essa água aqui eu não quero Dá você ferro, ferro Vai ser isso aqui, ó Não vou deixar essas machadinhas aqui não Porque elas gastam material pra fazer, né? Aqui no meu personagem que tá de boa Então vai ser isso aí Nossa, invasão, né? Não conseguimos Não faz de tão ruim, né? Conseguimos roupa militar aqui, né? Cobre Conseguimos circuito Bauxita, né? E uns outros negocinhos ali Beleza De boa Vou tomar uma água dessa daqui, ó Beleza Deixar pra eles não Deixa eu derrubar Isso daqui, ó Deixa eu até pegar a machadinha aqui Que eu deixei pra trás Tem que ser com essa aqui, ó Vamos gastar ela Vamos derrubar isso daqui Pra ver se tá queimando alguma coisa aqui de boa É, não tá queimando nada Vai ser só aquele que abrir Porque os outros Não vou pegar ferro queimando Se tiver, vai ver Nem tem, né? Então foi isso daí Que nós roubamos, galera A invasão Uma base Nossa, eu engasguei aqui agora, né? Uma base troll Mas com um lootzinho bom, né? Galera, se você gostou Deixe seu like Foi ter invasão rápido Deu poucos minutos, né? Se gostar, galera Já deixe seu like Se inscreve no canal Eu sou o Balta E te vejo no próximo